A gente traz atualização sobre os números do coronavírus aqui no Brasil. O país registra 4.147.794 casos confirmados e 126.960 mortes por Covid-19. Só nas últimas 24 horas são 310 óbitos e 10.273 novos casos da doença, de acordo com o Ministério da Saúde. 3.355.564 pessoas já se recuperaram da doença aqui no Brasil.